Bem-vindos ao canal do Isaac, mas quem é Isaac? Sou eu, Fale, meus beijinhos, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje, eu estou aqui com minha linda avó E hoje... Já tenho até medo, gente, quando ele fica assim Sabe, colando muito assim, serve a trollagem, né? Trollagem Mas enfim, minha avó, o vídeo de hoje não é trollagem Pode orar e pode agradecer a Deus que não é trollagem Mas o vídeo de hoje é uma coisa legal também, quer dizer pra mim, né? Tudo que eu fizer hoje, você vai ter que me imitar Te imitar? Por exemplo, você está de dieta, né? Se eu comer um mac, você vai ter que comer também? Não Se eu ir num brinquedo radical, você vai ter que ir também? Não Vai ter que ir sim Então, galera, o desafio de hoje vai ser o seguinte Tudo que eu fizer no shopping, a minha avó vai ter que fazer também E minha avó, se você não cortar, no final vai ter uma surpresa pra você E aí, você aceita? Se for coisa boa, eu quero Ah, então você vai aceitar, então Então aceita? Quero mostrar se você aceita Aceita Deus me proteja Galera, já estamos a caminho do shopping E se você ainda não deu seu like, já deixa seu like aí, por favor E vocês acham que eu já devo fazer uns desafios pra minha avó? Não sei Eu acho que é melhor fazer uns desafios pra ela logo quando chegar no shopping Então já deixa seu like aí se você ainda não deixou Né, minha avó? Com certeza Eu nem sei onde tô com a cabeça, mas eu aceito esse desafio, viu, gente? Tem que deixar o like, né? Aproveita e já vai deixando o like aí, ó Galera, já chegamos aqui no shopping Eu estou no estacionamento Já deixei a minha avó e a minha mãe irem na frente, entendeu? E, gente, olha Eu tô pensando aqui o que fazer primeiro Olha, eu não sei Já vou começar assim, entendeu? É porque é bom você fazer alguma coisa que ela não goste tanto É, já começar no pique assim Sabe o que? Alguma comida Alguma coisa que ela não goste Ela tá de dieta, galera Então vamos comer o Mac primeiro Alguma coisa, tipo assim Que ela não gosta Minha mãe, galera Não gosta de comer coisa de gorduroso Então a gente pode ir, né? Mas, meu tio Mas, meu tio, olha aqui pra mim Tipo, mas ela vai tentar usar a cabeça agora Se eu pedir o Mac Ela vai tentar pedir um Mac Fitness Só que vai ter que ser o mesmo que o meu Exatamente Ai, que bom Vamos lá Galera, acabamos de entrar aqui no shopping E aí, minha avó, tá preparada? Estou preparada Só não tô gostando, galera Que eu acho que ele vai fazer eu comer alguma coisa que eu não... Já chegamos no Mac, minha avó Eu não vou Já chegamos no Mac e eu vou escolher o que eu vou comer Porque ela vai ter que comer junto comigo Aparece aqui do outro lado Ai, meu Deus do céu É o que ele vai pedir Nós chegamos aqui, ó Hora do pedido, galera Eu vou picar e achar da bica Meu Deus Batata rústica Batata rústica, minha avó Batata rústica Gente, você não tem ideia E você sabe aquela batata que você faz? A bebida vai ser a qual? A minha bebida vai ser... Não, a bebida vai ser Coca-Cola Não, a bebida vai ser Coca-Cola Não, não vai beber Coca-Cola, só isso Frigerante é dois lébidos Não, não Lébido Olha, gente, não perdoe Mas refrigerante eu não vou tomar Tem dois anos com refrigerante Mas ela vai tomar assim hoje Galera, vocês estão preparados pra ver o prato da gente? Pode mostrar, pode mostrar Eu não se importo mais o que estão fazendo comigo Galera, hoje a gente vai dar uma mordidinha nesse rústico gostosão Vamos lá Um, dois, três e... Jesus, ave maria cheia de graça Meu Deus, foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus A parte que eu mais amei com certeza é o bacon Porque eu amo bacon Olha, eu vou comer desse lado aqui Fiquei até bem com fome Hum, vinha da manteiga da Rete O que desafio passa, né, galera? Nada contra, viu, gente Mas eu não tô com um prato de comida pra você Galera, é o seguinte Eu tô andando aqui com a minha vó pelo shopping normal, né? Passeando e ela nem espera pelo desafio Vocês também não sabem qual vai ser o desafio que eu vou fazer agora, minha vó Então vamos lá Pronto, gente Vai usar aqui lá Vai Ai, meu Deus O que é que você não vai fazer, Jesus? Eu não vou fazer isso não, gente O que é que eu vou fazer? Vou caminhar Não Galera, acabamos de chegar aqui no Hot Zone E olha aí, galera Vai ser o seguinte Vou escolher dois brinquedos bem radicais Pra eu chamar minha vó E eu vou mostrar basicamente os brinquedos que tem aqui Vamos lá? Lembrando que minha vó é muito medraza com esses negócios de negócio radical e tal Minha vó tem medo de carrinho de bate-bate Imagina os brinquedos radicais Se liga nesse brinquedo aqui que eu quero que minha vó vá E esse daqui é muito, mas muito, mas muito radical Eu lembro que você foi uma vez que você pediu pra parar Eu lembro Mas eu tinha sete anos, lembra? Será que agora você consegue? Claro, né? Vamos lá Esse é o menos radical do que a senhora vai hoje Não, mas eu sou fronês Eu prefiro perder o prêmio Eu não quero o prêmio, não Prêmio, som A história é dramática, menina O brinquedo nem começou, a senhora pediu pra parar Galera, como vocês puderam ver A minha vó arregou lá no outro brinquedo, né? Mas minha vó, esse daqui é um que eu tenho medo E tipo, eu quero chamar ela pra gente superar nossos medos juntos, entendeu? Não, eu tô com medo Eu morro de medo de altura Eu morro de altura Eu morro de altura, entendeu? Eu morro de altura Porque se a gente superar, a gente vai até o além Que tal a gente, vocês irem naquele lado Qual a gente se tem mais tempo lá? Olha lá Aí depois vem desse aqui, desse aqui pro final Quer que ele sobe e desce o seu fundo? Aquele eu posso até tentar Eu posso até tentar, mas esse daí não Vamos lá, vamos lá, a gente conversar até o final Esse é tranquilo A récona é de novo, né? Não quer ir aqui Isaac tá indo Yasmin vai e vai assim Yasmin vai Grita, Isaac Grita, grita que... Grita que é bom, Isaac Rapaz Tava quase passando mal, né? Então galera, esse foi o vídeo Olha, minha avó não fez tudo o que eu fiz Mas quase fez Valeu a pena, entendeu? Foi muito top E nesse brinquedo aqui com a minha mãe Gente, foi sensacional Foi muito calça, muito punk Apesar que eu já tinha ido uma vez aqui Eu tô tremendo, gente Eu tô tremendo, mas eu... Mas foi bem Vem cá, minha avó Vem cá Galera, já deixa o seu like aí Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E sabe, da próxima vez Eu tenho um pouco de coragem Mas eu acho que eu não vou ter coragem não Então se inscreva no canal aí Ah, galera Domingo eu vou viajar pros Estados Unidos Vai sair vários vídeos legais Eu vou comprar meu celular novo lá Vou comprar umas paradas muito top Lá eu vou fazer o sorvete do Mickey Então galera, fica ligado no meu canal Porque dia 15 Ou dia 14, quer dizer Eu vou viajar pra Disney E esse foi o vídeo E eu não vou não, viu galera Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Fuma 7 milhões Um beijo pra Deus E tchau, capuz Pró E tchau, capuz E tchau, capuz